CD 24 Em toda essa noite, Blimunda não dormiu. Pusera-se a esperar que Baltazar regressasse ao cair do dia, como em outras ocasiões aconteceram. Nessa crença, saiu da vila, andou quase meia légua pelo caminho que ele traria. E, durante muito tempo, até fechar-se por completo o crepúsculo, se deixou estar sentada num valado, vendo passar a gente que ia para a Mafra, de Romaria, a assagração. Não era festa que se perdesse. Certamente haveria esmola e comida para quantos aparecessem. Ou elas não faltariam aos mais lestos e lamoriosos. Procura a alma as suas satisfações. O corpo não as dispensa. Ao ver aquela mulher ali sentada, alguns melquetrefs vindos de longe julgaram que era assim que a vila de Mafra recebia os visitantes machos, com oferecidas facilidades, e atiravam-lhe chufas obscenas, logo engolidas diante do rosto de pedra que os fitava. E um que se atreveu a experimentar outras aproximações, recuou assustado quando Blimunda lhe disse, numa voz baça, Tens um sapo no coração. Cuspo nele, em ti e em toda tua geração. Quando a noite desceu completamente, acabaram-se os peregrinos. A estas horas, já a Baltazar não virá, ou chegará tão tarde que o receberei deitada, ou então estará cá amanhã. Se teve muito o que consertar, foi o que ele disse. O Toblimunda para casa, seu com os cunhados e o sobrinho. Então o Baltazar não veio, disse um deles. Nunca na vida hei de perceber que saídas são estas, disse o outro. Gabriel é que não abriu a boca. É ainda moço demais para falar, estando gente mais velha. Mas, lá consigo, pensa que os pais não têm nada que meter-se na vida dos tios. É cisma de metade do mundo a curiosice pela vida da outra metade, que, aliás, lhe paga na mesma moeda. Ora, este rapaz tão novinho, as coisas que já vai sabendo. Acabada a ceia, Blimunda esperou que todos se deitassem. Depois saiu para o quintal. A noite estava serena, o céu limpo, mal se sentia a frescura do ar. Talvez, àquela mesma hora, viesse Baltazar caminhando ao longo da ribeira de Pedrulhos, com o espigão atado no braço esquerdo em vez do gancho. De maus encontros e perguntas indiscretas, ninguém está livre, conforme se disse já e tem sido comprovado. Nasceu a lua, melhor ver a ele o caminho. Daqui a pouco, lhe ouviremos certamente os passos. No grande silêncio, o avisador da noite empurrará a cancela do quintal e ali estará Blimunda a recebê-lo. O mais não veremos porque é nossa obrigação ser discretos. Basta que saibamos que é muita a inquietação desta mulher. Em toda a noite, não dormiu. Deitada na manjedoura, envolvida nas mantas que cheiravam a corpo e ao surro das ovelhas, abriu os olhos para as frinchas do caniçado da barraca por onde o luaceiro coava. Depois, a lua pôs-se. Era quase madrugada. Nem a noite teve tempo de escurecer. Na primeira claridade, levantou-se Blimunda. Foi à cozinha buscar algum alimento. Que desassossego é este, mulher? Ainda não estamos fora do que Baltazar prometeu. Talvez aí chegue pelo meio-dia. Tinha muito que consertar na máquina tão velha. À chuva e ao vento, ele previniu. Blimunda não nos ouve. Saiu já de casa, vai pelo caminho que conhece aquele por onde Baltazar virá. Não é possível desencontrar em si. não é possível. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto